Tem pessoas que tem uma facilidade maior de interromper os outros e tem pessoas que tem uma facilidade menor. O meu recado vai para quem tem uma facilidade menor. Porque quem tem uma facilidade maior continue fazendo o que você está fazendo. Quem tem uma facilidade menor, você pode criar estratégias. Eu sei que às vezes você fica desconfortável em ter que interromper alguém. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você vai precisar interromper. Se você não fica confortável, estabeleça acordos antes. Então, por exemplo, o fulano, se eu perceber que nós estamos perdendo o foco, você me autoriza a te interromper? Estabelece isso antes, porque o combinado não é caro. Então, você estabelece esse acordo, se coloca como nós perdendo o foco. Nós, não você. Entende? Se eu perceber que nós estamos perdendo o foco, você me autoriza a te cortar, te interromper a qualquer momento da sessão? Aí, eu normalmente faço isso. Quando eu vejo que o Couty é daqueles, é muito simples. Você começou a conversar com o Couty. Se você observa que ele é aquele cara muito educado, no sentido de ele começa a falar. Se você esboça alguma coisa e ele para e deixa, ele é o sujeito que ele sempre espera você falar para ele começar. Eu já sei que esse indivíduo, por característica, ele valoriza isso. Ele dá importância a isso. Um falando de cada vez. Então, com esse cara, embora eu não tenha dificuldade para interromper, eu interrompo e corto, eu estabeleço para não quebrar a empatia com ele. Tem pessoas, vamos imaginar, esse Couty sendo o Couty. Ele teria dificuldade de interromper as pessoas, porque não é o padrão dele. Ele não interromperia. Ele não geraria uma interrupção. Então, o que ele faz? Estabelece um acordo antes. Estabelece um acordo antes, porque aí você está dando o recado de que você está preocupado com o processo. Agora, vamos lá. Diante de tudo isso, independente de qual seja o perfil, não existe processo de Couty sem interrupção. Não existe. Não existe sessão de Couty sem interrupção. Por quê? Porque o cara entra num processo de confusão mental. E ele se perde. Às vezes, ele é um sujeito estruturado, ele tem um raciocínio lógico, ele tem um raciocínio cadenciado. Só que, no momento e no calor da emoção da sessão, o cara desinveste a falar e se perde. Então, você vai precisar fazer interrupções. Então, quem não tem essa habilidade, estabeleça Coutos e faça. Não deixe de fazer. A outra coisa é com relação à crença. Não importa o que eu estou fazendo na sessão de Coutos. Surgiu uma crença, eu enquadro. Eu só não enquadro crença com esse limitador aqui. Tempo. Tem uma hora e vinte de sessão. Surgiu uma crença. Não vou mexer com isso agora. Óbvio. Não vai dar tempo. Agora, a crença, a crença é assim. Ela chegou para tudo. Trabalha ela. Ah, mas eu estou no meio do SWOT. Dane-se. Trabalha ela. E eu estou no meio da roda da vida. Trabalha ela. Eu estou no meio... Não interessa o que está no meio. Trabalha a crença. Ponto. Por quê? Porque se ela é limitante, você não vai dar o próximo passo, amigo. É um paredão na sua frente. E é por isso que eu falei ontem e afirmo com todas as letras. Quem não sabe trabalhar a crença, não vai saber fazer coaching. Vai fazer coaching até um certo ponto. E vai se deparar com a crença e não vai evoluir mais. Então, precisa ter clareza de que surgiu a crença. Eu paro tudo que eu estou fazendo e vou enquadrar a crença. E eu preciso saber enquadrar ou reenquadrar.